Música Meus amados amigos e espectadores aqui do grupo Agida de Comunicações É, Rádio Agida Cidade FM, Rádio Jovem Pan, Jornal Hoje Mais e Revista Raragente Estamos aqui diretamente dos estúdios do grupo e eu recebendo essa celebridade Eu ia falar uma celebridade assim, é Guaraçaí ou Três Lagos, mas eu acho que ele é mais Três Lagoense do que Guaraçaí, né? Mas eu tô aqui com ele, ele está em Porto Seguro há mais de 35 anos Formado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Paulo Sérgio Rosseto Bom dia, boa tarde, boa noite, né meu querido? Olá, obrigado pela generosidade em nos acolher e me permitir reencontrar o meu povo de Três Lagoas Há quatro anos que eu não vinha, estava com saudade já E você sabe que quando a gente tem a oportunidade de viajar e as férias, a primeira coisa é Três Lagoas Porque aqui a gente cresceu, aqui a gente viveu longos tempos e a história está toda aqui, né? Enquanto os estúdios, gente, só um parênteses, enquanto os estúdios estavam montando, a gente estava organizando Eu e ele e a professora Irene Alexandria, que está nos nossos bastidores Batemos um papo e revivemos a história de Três Lagoas em menos de meia hora Olha pra vocês terem uma noção Paulo, e aí, 35 anos morando em Porto Seguro Por que que você foi pra lá, menino? Então, a gente vivia aqui por essas avenidas longas e largas de Três Lagoas Quando a gente foi a Eunápolis visitar o meu sogro, né? Minha sogra Que eu não conhecia os outros parentes da família, os outros integrantes da família E fomos visitá-los, que eles já moravam por lá Ao chegar em Eunápolis, resolvemos passar por Porto Seguro, que eu também não conhecia Eu já conhecia o mar aqui de São Paulo, mas o litoral baiano eu não conhecia E fomos a Porto Seguro Quando chegamos a Porto Seguro, eu, minha esposa e meu filho A cidade estava ainda muito rústica, estava nascendo, imagina 35 anos atrás Nossa Era quase como Cabral tinha deixado Você estava redescobrindo ela Exatamente, aí vivemos lá uns 3, 4 dias de praia, de sol, de agito, etc Voltamos pra Três Lagoas e nada dissemos Durante uns 20 dias a gente sabia que tinha alguma coisa no ar, mas não falava De repente veio assim, vamos pedir as contas e vamos embora E não deu outra Foi assim, do nada e em 40 dias a gente estava de volta pra Porto Seguro E já são 35 anos por lá, muito bem vividos, graças a Deus Filho daquele barbeiro lindo, maravilhoso ali do centro, seu Paulo Que acho que Três Lagoas inteiro já deve ter cortado cabelo com ele Ou com o Delerme, que é o seu irmão mais novo Isso, isso A minha irmã Fátima mora em Campo Grande E meu irmão Delerme está também há 35 anos ali na tesoura Feliz da vida, cortando cabelo de centenas e centenas de Três Lagoenses Eu trabalhei como barbeiro ali com meu pai Você também quis que eu te falasse, você foi barbeiro também? Foi, fui, eu cheguei de seminário em 79 e fui trabalhar com meu pai Que antes eu já cortava cabelo da meninada, antes de ir pro seminário Depois eu fiquei salesiano durante um bom período Quando eu voltei em 79, eu fui trabalhar com meu pai Mas aí a cultura e educação de Três Lagoas me arrebataram pra secretaria Aí eu encontrei Irene, encontrei Lourdes, encontrei Clarinda, etc Grandes nomes da nossa cultura Exatamente, e aí não teve como desapegar Acabaram me levando pra cultura, pra secretaria de cultura de Três Lagoas E fiquei lá um bom tempo com elas Isso foi qual governo? Você lembra do governo? Foi Lúcio Queiroz Moreira, depois o José Lopes O José Lopes, o grande José Lopes Do José Lopes eu acabei indo pro gabinete Pra trabalhar na assessoria de comunicação dele A gente que fazia toda a mídia, etc Então isso aqui é fichinha, você tira de letra isso aqui, né? Mas assim, a comunicação não mudou muito, né? Só um pouquinho Evoluiu muito, né? Exato Ah, eu sou... eu vi nascer o Telex Telex, né? Que era... primeiro tinha o sol, o dígito... o datilografado Depois aí aquele da fitinha furada, aquela furadinha Que a gente gravava aquilo tudo e mandava pros jornais A crítica, o Correio do Estado, mandava as notícias de Três Lagoas Pelas fitas lá pra eles Foi bom demais Eu falo que o jornalismo Três Lagoense Na época éramos Adonildo Santos Evaldo de Oliveira Eu, Léo Souto, etc A gente tinha uma galera aqui que... Francisco de Andrade Francisco de Andrade O Fabiano Xavier, nosso locutor da agitacidade da Jovem Pan Ele é filho do saudoso Bragadá Então não tem como não lembrar Eu falo todos esses nomes, gente E o Paulo conhece todo mundo Eu falo, gente, olha que delícia Mesmo estando longe, né? Mesmo estando longe, a gente nunca perdeu os vínculos com Três Lagoas Nunca, jamais Sempre, sempre, sempre O Paulo foi uma indicação muito bacana da professora Terezinha Bazé Inclusive mandar um beijo pra ela Minha amiga também Queria que você estivesse presente Mas você já está intimada pra próxima estar aqui comigo, tá bom? E foi um presente que você me deu Vamos falar de livro? Bora, bora Dizem que você é dos autores aí, né? Então, 20 livros O último é o Vívidas Noites Azuis Lançou há mais de 60 dias aí Tem 60 dias que foi lançado, né? Olha que lindo, gente Paulo Sérgio Rosseto Ó, você lançou O lançamento foi em Porto Seguro Em Porto Seguro Isso Só poesias Só poesias Olha, gente, que lindo Tua beleza Tecido Eu vou... Ó, relativa é a cor Desde que contém a maciez da paina E a leveza da pena A transparência do pano com frescor de relva Olha isso, gente Tudo isso que você vai encontrar aqui Tem algum portal que a gente possa adquirir? Tem, na clubedeautores.com.br Estão todos os meus livros lá Você pode pedir pela Amazon Pela Casas Bahia Pela... Todos esses portais, né? Se digitar Paulo Sérgio Rosseto Digita o Paulo Sérgio Rosseto Lá no Google Você tem todas as indicações Suas redes sociais Paulo Sérgio Rosseto PS Rosseto Meu Instagram, né? PS Rosseto Então anota aí, viu, gente? Porque vale a pena E o blog PS Rosseto .webnod.com Perfeito Como é que nasceu Essa escrita? Foi fazendo letras Ou foi antes? Não, foi antes Eu me lembro de Guaraçaí Onde eu já aprendi O Beabá Eu já aprendi Eu me lembro do primeiro poema Que eu escrevi Chamado Meu Cachorrinho Que minha mãe nem gostava Que tinha uns cachorros em casa E eu me lembro Que eu escrevi Meu Cachorrinho E na escola Foi um Tititi danado Por causa desse poema Depois Vindo pra Três Lagoas Eu comecei a publicar No Jornal do Povo No Jornal Tempo No Novo Jornal No Crítica Em Campo Grande Eu lembro do Crítica O Dr. Stênio Congro Foi um grande incentivador Do meu trabalho Porque ele abriu o jornal Pra gente Toda sexta-feira Saia Um poema novo E além disso A gente Com Zé Paulo Rímoli Com Jerominha da Gráfica A gente ia lá E digitava Digitava Não Datilografava Os poemas E isso transformava Em 500 Em mil Panfletos E a gente saia Distribuindo pela cidade Colava nos postes E etc Era uma alegria Que maravilha Gente É engraçado Eu falei A gente estava conversando Nos bastidores Eu falei com o Paulo Eu que morei fora Muito tempo E ele que está fora A gente Lembrar de Três Lagoas O que o pessoal Lembra às vezes De Três Lagoas Hoje atualmente O pessoal lembra Como a capital da celulose Mas Três Lagoas É muito mais Tem uma história Muito grande E eu acho que É legal Muito bacana Igual a sua iniciativa Você sempre lutou Por isso Professor Irene É a mesma coisa Lutou pra que? Pra que essa história De Três Lagoas Prolifere Para o Brasil Não é só aqui A gente tem que mostrar Pra galera toda Enquanto em Três Lagoas Eu escrevi quatro livros Publicados O Soldador da Terra Que foi até Doutor Ramstebed Através de Irene De Lourdes E etc Quem apadrinhou esse livro Eu me lembro Que nós fomos a Campo Grande Buscar cinco mil livros Viemos pela Aviação São Luís Chegamos aqui A Polícia Federal Não tinha autorizado ainda Porque antigamente Precisa carimbar O livro Vai passar na censura E isso não aconteceu Então nós tivemos Que descarregar Esses livros todos Em Arapuá E os meus amigos Catar esses livros E esconder Em casa Pra Polícia Federal Não poder Não achar Não achar Depois sim Fizemos o lançamento Do livro Aqui na Câmara Municipal E etc Depois eu escrevi Primeiro foi O Soldador da Terra Depois veio O Ato de Poema E Uma Canção Memorinhas Poemas infantis E Amorosidade Esses quatro livros Foram escritos E publicados aqui Em Três Lagoas E os outros dezesseis Depois que Você falou quatro anos Que você não vem aqui Mas quatro anos Antes você sempre estava presente Eu sempre vim aqui A cada doze A cada dezoito meses Eu sempre vim passear Reviver os meus pais E os amigos E os irmãos Eu sempre nunca deixei de vir aqui E quando não tinha aeroporto Em Porto Seguro A gente vinha de carro Fiz N viagens de carro Quantos quilômetros? São dois mil e cem quilômetros Isso Você vem por Minas? Vinha por Minas Ou vinha aqui É sempre por Minas Ou por Rio de Janeiro Gente Por Minas eu falo Que não acaba nunca Porque Minas é gigantesco É verdade E depois que Porto Seguro ganhou Um aeroporto internacional Ficou mais fácil agora Porque aí Quatro horas dá daqui lá Não dá um pouquinho mais Um pouquinho mais Por causa das escalas Você faz escala em Campinas Dessa vez eu saí de Porto Seguro Vim a São Paulo Ah você fez São Paulo E São Paulo Campo Grande Que eu fiquei na casa da minha irmã Você faz o Passear um pouquinho lá Eu chamo a Via Sacra Que você faz Aí vim ontem pela mota Aqui pra Três Lagoas Domingo à noite retorno a Campo Grande E aí Tá só passeando Mais um pedaço Eu vou virar autor de livro gente Eu vou virar autor de livro Que ele só passeia Olha que maravilha Será que é bem isso Paulo? Não é bem isso não né Eu sou gerente do Porto Plaza Shopping Lá em Porto Seguro Legal Há dez anos né E entre oito da manhã Doze da De oito da manhã Até meio dia E de quatorze às dezoito horas Eu não posso pensar poesia Eu tenho que trabalhar né Tem que trabalhar Depois disso aí E aí Vai trabalhar até quando? Você estava falando pra mim Que você tem uma meta Eu tenho Eu estou com sessenta e dois anos né Mais oito anos Ou seja até setenta Eu pretendo ainda Me manter ativo na administração Depois eu quero só Escrever Eu tenho uma grande amiga A Ju Carrara Ela é a nossa Uma das gestoras do marketing Do shopping Eu falo Não quero essa vida não Porque é difícil É vida de shopping Mas é uma luta diária né Verdade É uma luta diária Toda parte administrativa Eu pelo menos gente Eu sou comunicador O Paulo também Mas quando você tem uma boa equipe E você trabalha na prevenção das situações Fica mais fácil né Você já sabe o que vai acontecer Está tudo planejado Então toca Olha que delícia Mas é bom Paulo e aí Mais obras Mas a obra não vai parar Não não Eu tenho já um livro Quase pronto Quase no prelo É chamado Dobrando Esquinas É um misto de poemas Com crônicas E fala muito de Três Lagoas Esse livro E esse livro eu quero fazer o lançamento dele aqui Se Deus quiser Ano que vem Ou dois mil e vinte e quatro Eu quero dar um jeito de vir aqui Fazer esse lançamento Fazer um evento Porque ele fala muito da cidade Fala muito da minha juventude Dos meus contatos Das serestas Que nós fazíamos Por essas avenidas largas E lindas De Três Lagoas Então eu quero fazer o lançamento Desse livro aqui O Paulo me surpreendeu gente Porque ele estava falando né Para a galera que O nosso cast Ele chega no Brasil inteiro Mas para a galera que é de Três Lagoas Falando sobre o nome das ruas Porque você ainda lembra Do nome da municipal A rua municipal Eu nem sei o nome de hoje Que hoje é a Da rua 2 de julho 2 de julho Virou Munir Tomé Virou Munir Tomé Municipal Que hoje eu viro Mário Mancini Então é muito bacana Hoje eu tive a alegria O prazer imenso De estar no Afonso Pena Na escola Afonso Pena Primeira escola Com um grupo de alunos Lá e professores Contando isso Falando de poesia Declamamos poesia Conversamos poesia Literatura Que coisa linda Que coisa linda Que gostoso foi E bacana ver essa juventude Que é tão digital É tão rápida Ah mas o livro A poesia A página impressa Ainda está na mão de cada um Nos olhos e no gosto De todo mundo Do leitor né Faz parte Que bacana Até falei para ele gente Ele veio Perguntou sobre o jornal impresso Hoje mais Eu falei que nós fizemos Um grande evento E nós fizemos a doação Para a biblioteca municipal Quem quiser Inclusive tem os exemplares Lá na biblioteca municipal Nós fizemos hoje mais E é muito bom Porque assim Você pega Eu falei que virou Artigo de luxo O livro e a revista A parte impressa Mas não tem prazer maior Do que você chegar Na biblioteca Eu como autor Já me dá Uma alegria muito grande Em receber um trabalho Impresso E como Consumidor de livros Eu entro na biblioteca Numa livraria Fico maluco ali Com tanto acervo Tanta coisa Você é da época Que tinha que fazer Muito silêncio Com certeza Sem dúvida alguma Isso não tem preço Gente São coisas E Paulo Fala para mim Como a professora Própria Irene Falou Das lagoas Para o mar E essa sensação Você tem um parâmetro disso? A gente vivia aqui Eu não sei nadar Chegou a água Chegou aqui no peito Já estou afogando Eu respeito Eu respeito muito o mar Mas os meus meninos O Yuri nasceu Em Três Lagoas Foi para lá Neném E a Thaís nasceu Na praia Esses dois Aprenderam a nadar Muito cedo E eles iam O mar adentro Iam lá Sumiam Das listas E você esperando aqui Na expectativa E as vezes chegavam Mas se os meninos foram E se acontecer alguma coisa Tenha certeza que eles vão voltar E ainda bem que sempre voltaram Eu não sabia nada Para buscá-los Mas graças a Deus Sempre retornaram Vivemos essa poesia toda Dentro de Três Lagoas A gente viu nascer essa cidade Das areias Isso aqui era tudo areião Sim Andava de bicicleta Exatamente Eu estava conversando com a Irene Hoje sobre os tombamentos Que nós fizemos Do Jatubá Da balança Da Feira do Gado Da Feira do Gado O nosso obelisco Exatamente Do relógio Nossa Tem um outro Que nós fizemos também Que eu não estou recordando Da Igreja Santo Antônio Olha que delícia Eu até passei lá Tem um cadeado na porta Agora está tudo Segurança total Exatamente Me deu uma vontade De entrar lá E fazer uma prece Porque Essa igreja Marcou demais a gente E a paróquia É a Santo Antônio O pessoal Às vezes A matriz Por exemplo É a maior Mas faz parte Da Santo Antônio Eu me casei na catedral Me casei na catedral Papai casou Acho que na Santo Antônio E ele falava pra mim Que a Santo Antônio É tipo a que manda Na paróquia toda Isso A matriz Ela é mais nova Exatamente Nossa É muito saudosismo E a galera Que ouve a gente Que vê a gente agora Fica Passa um filme Na mente E tudo saudável Sabe São alegrias Que nós vivíamos aqui Muita alegria Muita pureza Muita inocência No dia a dia Dessa cidade Os futebóis Do final de semana Nossa senhora Os grandes campos Tinha muito campo De futebol Eu lembro A gente passava de bicicleta No meio do campo de futebol Tinha o Não sei se você se lembra Antes da linha E depois da linha Onde você morava Exatamente A linha do trem Passava bem no meio Um dia Andando de bicicleta Ali pro lado do Depois da linha Depois da linha Mais longe daqui Indo indo pra Bataguaçu Certo Mesmo de fora Mesmo de fora Mesmo ausente aqui Mas inteirado E partícipe Você sempre Você sempre foi muito ativo Mas depois da linha de bicicleta Mas depois do O primeiro encontro folclore Do bolsão sul-mato-grosseno Do bolsão sul-mato-grosseno Podia ser em Aparecida Podia ser em Paranaíba Podia ser em Cacilândia E nós trouxemos esse povo Todo pra cá O primeiro encontro Eu não vi hoje Como está Mas o primeiro encontro Que nós fizemos aqui Vieram ônibus E mais ônibus A Irene lembra De escolas De agremiações De fora Pra participar aqui Do primeiro encontro Folclórico Do bolsão sul-mato-grosseno Que graças a Deus Sobrevive muito bem Não E o Tres Lagunense Ele é festeiro Graças a Deus O Tres Lagunense É festeiro E pra gente São marcos históricos Nós tivemos agora A perca Da nossa Querida Ela que fez A inauguração Do nosso Cristo Ela é corumbaense E eu lembro Do evento Da inauguração Por que que o Finado Prefeito Miguel Jorge Tabox Trouxe E fez a festa E eu acho isso É importante demais É o que a gente carrega Eu fiz recentemente Um poema Eu não me pergunto Que eu não sei Poema de cor nenhum Não sei Nada, nada, nada Minha mente é péssima Pra isso Memória a zero Se a gente não tiver Uma colinha Mas eu fiz um poema Pra Maria Fumaça Que delícia Nem fui vê-la ainda Mais tarde Já está toda Mais tarde eu vou lá ver Porque deve ser Fantástica E lá de Porto Seguro Eu fiz um poema Quando eu soube Que estavam revitalizando Ela, etc Eu fiz um poema E mandei E acho que foi publicado Em algum órgão Em alguma mídia E eu não lembro onde O Paulo, sabe o que eu acho Eu penso às vezes A gente estando fora A gente também dá muito valor A cultura local Com certeza Eu acho que isso foi um pouco Do que aconteceu com você Você ir lá fora A saudade bate Aí você fala Não, então Dá inspiração Eu sou muito sortudo Eu cheguei em Porto Seguro E fui muito bem aceito Pelos nativos Para aquele pessoal todo Que nos acolheu Porto Seguro está com quantos mil habitantes Mais ou menos? Hoje tem 190 mil habitantes 190 é grande Porque aconteceu o seguinte Quando eu cheguei lá Tinha 35 mil habitantes Aí no ano 2000 Quando houve a doença Vassoura de Bruxa No Cacau Houve uma migração muito grande Dentro de Porto Seguro O pessoal veio E se instalou E com a ajuda política E etc Criou-se Alguns bolsões De pessoas Vindas a Porto Seguro Para trabalhar E não tinha trabalho Com esse povo todo Então foi um período Meio turbulento De Porto Seguro Mas aí hoje Graças a Deus Estabilizou Hoje nós temos Senac Sebrae Tem universidade Tem medicina Inclusive Então a cidade Hoje tomou um novo rumo Um rumo que Às vezes o turista Não conhece O turista vai lá Vai ver os hotéis Vai ver a parte Da orla A parte bonita Os pontos tradicionais Exato Não se inteira muito Do dia a dia da cidade Mas é isso acontece Com todo o polo turístico Faz parte Búzios é assim O pessoal fala muito De Búzios Eu comemorei Eu conheci muito O interior do Rio de Janeiro E assim a galera Faz Búzios Angra As cidades tem Os seus problemas Com certeza Econômicos Desgoto Saneamento Mas assim Como a gente é turista A gente quer ver os pontos Mas da mesma forma Que eu participei Da vida de Três Lagoas Eu também já fui secretário De finanças Lá em Porto Seguro Já fui tesoureiro De Porto Seguro Eu nunca consegui A minha meta Que era trabalhar Na cultura de Porto Seguro Na cultura municipal No órgão público Isso não me chamaram ainda Eu acho Mas eu adoraria Ainda é tempo A gente conhece muito Daquela cidade Daquela região Mas eu sou muito grato A Porto Seguro A tudo que ele me deu E nunca esqueci Três Lagoas Três Lagoas está no sangue Aqui é o sangue É com certeza E Guaraçaí Onde fica? Guaraçaí é aqui pertinho Aqui pertinho É ponte Já vem no pacote Já Que bacana Querido Eu faço parte De um grupo De WhatsApp E de Facebook Amigos de Guaraçaí Então a gente se interage Bastante Muito abacaxi Muito abacaxi Eu fui na festa Do abacaxi Eu tive essa honra Esse privilégio Querido Eu ficaria a tarde toda Conversando Com você Obrigado Quero te convidar Para retornar Qualquer momento Qualquer hora Qualquer novidade Que você tiver As portas estão abertas E parabéns E parabéns Obrigado Por essa Por esse sentimento tradicional Eu acho que Todo mundo tem que ter um pouco Dessa coisa Da raiz Porque a vida da gente É isso A gente acaba A primeira Quem que é o primeiro nome Que a gente chama Quando a gente dá uma dor de barriga Mamãe e papai Então é isso gente Verdade Obrigado pela presença Boa estadia Obrigado pela generosidade De nos receber Agradecer a Irene Por ter Essa Iniciativa Em me trazer aqui Para conversar Terezinha Bazé Também Um beijo Para as duas Sinto-se beijadas E sou muito grato a tudo E em Porto Seguro Estamos à disposição de todos Você acha que não? Vamos fazer excursão gente Vamos fazer excursão Eu tenho muita gente De Três Lagoas Que já esteve lá comigo Muita gente de Porto Seguro Trabalhando aqui Nas empresas De De Eucalipto De Celulose Hoje está muito simples Hoje está muito fácil Graças a Deus Para a gente se transportar Ficou tudo perto Aeroporto Pertinho Ônibus Tem bastante Carro Eu falo que É um chãozinho Para rodar Mas quem quiser Acompanhar o nosso trabalho Eu tenho o blog Que eu já Vou repetir aqui PSRoceto.webnod.com Tem o nosso Instagram PSRoceto Facebook E etc Também É facinho de encontrar ele Viu gente Ou vai lá no Delerbe Vai lá no Delerbe Vai lá perguntar Do Paulo Rosseto Que todo mundo sabe Quem é Paulo Rosseto Querido Obrigado mais uma vez Eu te agradeço Portas abertas E a qualquer momento Eu trago novidades Culturais Aqui para a nossa Três Lagoas E nossa região Costa Leste De Mato Grosso do Sul Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pelo grupo E estamos à disposição sempre Com certeza Queridos Beijo para vocês Semana que vem Tem mais programa Agita Social Para vocês Beijo beijo Tchau